Seja bem-vindo a essa vídeo-aula Geometria desenhando o retângulo aula 34 do programa desenho CorelDRAW X6 Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo a essa vídeo-aula Dados os dois segmentos de medida quaisquer nós vamos desenhar aqui um retângulo Primeiramente desenho aqui Uma linha com a ferramenta mão livre Clico em P no teclado aqui para centralizar Marco o ponto A aqui em qualquer lugar Esse é o ponto A E com a ferramenta Circunferência Aliás, elipse Vou fazer uma circunferência aqui Do início da reta Y até o final Para mim ter A medida aqui Do seu comprimento Então com essa circunferência centro aqui Em A E Marco aqui No cruzamento Com a reta Marco aqui o ponto B Novamente Com a ferramenta Elipse Vou desenhar Outra circunferência aqui A partir de A Vou duplicar Vou duplicar E deixar uma em cima da outra aqui Vou marcar aqui Um outro ponto Aqui na reta E mais outro ponto E mais outro ponto aqui Então mais nesses dois cruzamentos Coloco aqui Ponto C E Ponto UD Novamente aqui Novamente aqui Com a ferramenta Elipse Centro Em C Construo uma circunferência aqui De raio Maior que A E põe no sinal De mais do teclado Numérico Para fazer uma cópia dela E Trago ela Até O ponto D De forma que Nesses dois cruzamentos Aqui na parte de cima Construo aqui Dois arcos De circunferência De forma que Eu tenho esse Cruzamento aqui Na parte posterior Da reta Seleciono aqui A ferramenta Mão livre E A partir de A Desenho aqui Um outro segmento De reta De forma que ele fique Perpendicular A esse segmento Aqui de reta Da parte De baixo Seleciono novamente A ferramenta Elipse Vou até A reta X Shift e Control Selecionado E vou com a abertura Até o final Dela Essa medida É a altura Aqui Do retângulo Centro Em A E marco Um arco De circunferência Na reta Perpendicular Deixa eu só Voltar Fazer A circunferência Novamente Deixou Duplicar Ela E ir até Em B Que essa Vai ser a altura Vai ser a altura Aqui Do retângulo Então com a mesma Circunferência Também centrado Aqui em B Construo aqui Um arco De circunferência Que vai ser a altura A partir Também Do Ponto B Seleciono A ferramenta Mão livre E A partir Do Cruzamento Do arco Com a linha Com essa Linha Perpendicular Trago Ela Um pouco Mais Que o Ponto B Aqui E a partir Do ponto B Também Construo Uma Linha Perpendicular De forma Que Ela Cruze É O arco Aqui De circunferência Também Na parte De cima E Posso Então A partir Do ponto A Com Shift Aqui Selecionado Clico Até o Ponto B Subo O Cruzamento Dessa Reta Perpendicular Aqui Com Essa Paralela Vou Novamente Até Esse Cruzamento E Desço Até A Com Ela Selecionada Posso Aumentar Aqui A Espessura E Aí Eu Tenho A Construção De um Retângulo Com Auxílio De Segmentos De retas Espero Que você tenha gostado Dessa Videoaula Convido Você Visitar A Fanpage Os Fantásticos Números Primos Onde Tem Postes Sobre Curiosidades De Números Primos E Também Convido A Conhecer O Site Os Fantásticos Números Primos Onde Tem Estudos Vídeos Textos E Também Curiosidades Sobre Sequências Numéricas E Também Conhecer Os Livros De Minha Autoria Os Fantásticos Números Primos Sequências Numéricas Mágicas O Triângulo Retângulo E Estudos De Sequências Numéricas Muito Obrigado E Até A Próxima